Olá, aqui é Leandro Trajano para mais um É Da Sua Conta. E a gente vive um momento no Brasil onde o crédito se torna muito acessível. E ao mesmo tempo que ele é acessível, está longe de ser um crédito barato. E o crédito eu falo em diversos aspectos. Crédito para que você possa financiar um imóvel, que você possa financiar a compra de um carro. O crédito através de formas mais simples, como o do cheque especial, que é um dos mais caros do mercado. O crédito através de cartões de crédito, que você tem o acesso à compra que pode ser realizada hoje. E o pagamento apenas no próximo mês, ou nos próximos 12 ou 24 meses. Observe que uma compra feita hoje através do seu cartão de crédito, pode comprometer a sua saúde financeira e o seu orçamento ao longo de um ou até dois anos. Por isso, muito cuidado e pense e reflita bem se há realmente a necessidade de você adquirir um cartão de crédito a mais para o seu dia a dia. Ou mesmo se você tem a necessidade de ter um. Afinal, várias pessoas terminam por se desequilibrar devido ao mau uso do crédito pessoal. Então, as ferramentas existem, podem sim facilitar, mas se você não souber fazer o uso da forma mais adequada, pode fazer isso uma grande bola de neve de dívidas e se comprometer com o longo prazo. Então, mais uma vez, é necessário cautela, filtro e tentar priorizar os seus pagamentos à vista, no débito ou em uma vez no crédito. E realmente, se necessário, você parcelar o mínimo de vezes possível para que você consiga ter uma saúde financeira mais tranquila por um maior tempo. Um grande abraço e até a próxima.